Fala, torcedor aqui Canta e Vibra, vamos sair dessa análise dessa vitória do Palmeiras que vitória é essa que deixou o Palmeiras na liderança, o Palmeiras vai dormir líder do Campeonato Brasileiro, mas sabemos que o Botafogo e o Red Bull jogam amanhã e aí pode sair caso um dos dois vença, ou o Botafogo ou o Red Bull será líder, mas não é isso que a gente vai tratar, deixa isso para a segunda parte do vídeo, vamos começar falando do jogo, o Palmeiras foi numa partida que o Palmeiras estava mais interessado em vencer do que o Inter, vamos falar a verdade, o Inter assim, eu senti que o Inter estava assim se a gente conseguir o empate aqui está bom, mas não via tanto esforço e tanta, como é que eu posso dizer, o Palmeiras quis ganhar mais o jogo do que o Inter, isso aí é o fato, então tem que partir da análise desse nível, o Palmeiras quis vencer mais a partida do que o Inter, o Inter né, o Grêmio está na disputa, então talvez o Inter tenha entrado com, sei lá, não vou me esforçar tanto aqui, isso que não tira nenhum mérito do Palmeiras, óbvio que não, isso aí é problema do Inter, ninguém tem nada a ver com isso, o importante é que o Palmeiras entendeu o jogo, sabia que a questão do Palmeiras vencer hoje é extremamente importante, eu não estava nem aí, eu acho que a maioria da torcida não está nem aí, o Palmeiras vai vencer por 1x0, se vai vencer goleando, se vai vencer os trancos e barrancos, a questão é, tem cinco jogos, agora tem quatro, mas o Palmeiras tinha que vencer esses cinco jogos, tem que vencer esses cinco jogos para ser campeão brasileiro, venceu esse e aí a gente espera os próximos, então 3x0, o Palmeiras até começou um pouco abaixo, o Inter começou um pouquinho melhor, o Inter começou com algumas, criando algumas jogadas, mas assim, a partir dos 25, da metade do primeiro tempo aí, o Palmeiras já começou a partir para cima, criar oportunidades, antes disso o Palmeiras já tinha, o Henrique já tinha acertado a trave do goleiro do Inter, mas o Palmeiras realmente abriu o placar aí com 1x0 aos 37 minutos, o Palmeiras abriu o placar aí com o Zé, o Zé Rafael, o Zé Rafael abriu um bate em rebate aí, o Veiga chutou, desviou no zagueiro, mas o Zé Rafael estava ali dentro da área e para abrir o placar, mais um jogador aí que o Palmeiras, que o Abel recuperou nesses últimos jogos, nesses últimos jogos ele vem tentando recuperar alguns jogadores, por exemplo o Zé, o Luan, o Luan também estava um pouco embaixo, ele já está começando, o Abel está começando a mexer na parte tática e esses jogadores aí estão começando a crescer numa hora bastante importante do campeonato e aí o Palmeiras fecha o primeiro tempo com 1x0 e aí o Palmeiras volta, os dois times voltam para o segundo tempo, o Palmeiras melhor que o Inter e aí no segundo gol, o gol do Inter que aí põe a pau de calma no Inter, que o Inter realmente aí já não quis mais saber, o Inter ficou totalmente atordoado, o Inter não fez mais nada no jogo, o Palmeiras fez o 2x0 e ali matou o jogo, teve um, na transmissão o Abel mexeu no Henrique, tirou o Henrique para colocar o Rony, confesso que eu não teria feito antes, assistindo o jogo na hora, eu não teria feito essa mudança, eu teria mantido o Henrique, o Henrique é, era o melhor jogador do Palmeiras em campo, sem dúvida nenhuma, mas depois eu entendi que o Abel está também nessa, nessa, nessa ânsia de tentar recuperar alguns jogadores que estavam em baixa, o Marcos Rocha, o Marcos Rocha vem, já é a segunda partida a seguir que ele joga, o Henrique, o Henrique não, o Zé Rafael, o Luan e aí o Rony também que esse ano está bem mal, erra muitos gols e na parte tática também, ele também não estava muito ajudando e aí eu até, eu até pensei que por exemplo, nessa partida o Abel poderia entrar com o Rony no lugar do Bruno Alves, muito criticado, com razão, perde uns gols que inacreditavelmente, hoje no primeiro tempo ele teve um gol, uma chance na cara, mas acho que é muito mais mérito do goleiro realmente do que um gol perdido. E aí o Rony entra, o Palmeiras faz o terceiro gol com o Rony, parte do Vanderlande também ao time, ele faz o que tem que fazer, se tiver que marcar, ele marca, se tiver que correr, dá uns piques, ele dá. A gente também sabe que falta um pouquinho de técnica para ele, um pouquinho de habilidade, a gente sempre soube, mas de entrega, de raça, isso a torcida nunca, nunca vê a torcida do Palmeiras reclamar. E aí ele fez o gol, se emocionou, tudo aí, beleza. E o Abel está tentando aos poucos fazer com que esses jogadores voltem a jogar, a participar e a ser importante nos jogos do Palmeiras. Mas se o Palmeiras hoje tem a chance clara de poder ser campeão desse título que parecia realmente improvável, improvável realmente, esse caso aí é o Hendrick. O Hendrick foi que mudou a partir da eliminação do Palmeiras. E aí o Abel percebe que tem que colocar o Hendrick, o Hendrick entra no time, ele muda completamente. O Palmeiras ganha em habilidade no ataque, ganha em rapidez, ganha em profundidade, ganha em toques rápidos, quando o ataque do Palmeiras é tipo assim, quando saiu o Dudu, o ataque do Palmeiras era muito devagar, os caras não iam na linha de fundo e era só o quê? Cruzamento e chocão para a área, a gente sabe disso. E aí com o Hendrick, o Palmeiras ganhou em bastante habilidade. O Veiga se aproxima mais e ele consegue, o Hendrick tem um passe preciso e ele, além de ter um passe preciso, ele também está fazendo os gols. Então, extremamente importante esse momento do Hendrick, está jogando muito muita, muita bola, merece estar na seleção, merece, merece, merece até jogar os dois jogos. E o Palmeiras agora termina esse sábado como líder do campeonato, espera o jogo contra o Red Bull e o Botafogo para ver quem, se o Palmeiras consegue terminar essa rodada. E falando da rodada, o Red Bull e o Bragantino jogam o Botafogo menos 4 e o Corinthians enfrenta o Grêmio lá na Arena, na Arena do Grêmio, também às 4 horas. Aqui, eu não vejo o Corinthians ganhando do Grêmio, vai ser... Olha, se conseguir um empate assim, eu já vou achar demais, porque esse time do Corinthians é extremamente fraco, extremamente fraco, então, é assim, eu não conto realmente, não conto com uma vitória do Corinthians, não conto. Agora, entre Bragantino e Botafogo, dá para arranjar um empate, dá para sim, é um jogo que pode terminar empatado e aí poderia terminar a rodada com o Botafogo fora da liderança e Palmeiras e Grêmio empatados com cada um 62 pontos na liderança. Caso o Grêmio empate ou perca e aí termina empatado entre Grêmio e Botafogo, o Palmeiras termina como líder isolado. Claro, sempre lembrando que o Bragantino tem um jogo a menos, o Botafogo tem um jogo a menos e o Flamengo também tem um jogo a menos, então, é de você levar isso em conta, mas terminar essa rodada à frente com pontos a dois pontos aí de vantagem, que pode até três, vai ser, assim, deixa uma pressão enorme para os demais, porque mesmo com joga menos, o Palmeiras até consegue ele conseguir a liderança, mesmo com esses caras com jogo a menos, né? Mas isso aí é um pouquinho mais para frente, nem sei se está marcado nem nesses jogos, mas o fato é, o Palmeiras termina esse sábado como líder, desde a segunda rodada, era só o Botafogo na liderança. Então, vamos acompanhar a rodada de manhã e ver o que acontece, né? Que é o que falta. Mas, como eu venho falando, o Palmeiras tem que vencer os jogos, tem que vencer, não pode empatar, é só ganhar e, para mim, não importa se o Palmeiras vai jogar bem, se vai jogar mal, se vai ser por 1x0, se vai ser 2x1, não interessa. Tem que vencer, porque é só assim que o Palmeiras pode ser campeão. Beleza? Essa foi a nossa análise e avante palestra. Tchau. Tchau. Tchau.